Música 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 É pra rua aí, velho Ele não viu isso aí? Vai ficar aqui Música 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 Valeu rapazinha, valeu piloto, eu sigo, cheguei no cidadão, cabe família, o corre-bapel. Então os dois deles tem que sair daqui. Quando você for voar na oficina, você vai ficar batendo. Não é pra passar com a experiência não. Joachão, Joachão, Joachão. Joachão, Joachão, Joachão. Joachão, meu filho. Cidadão dominou, zoando. Calma, segura. Olha individual aí lá. Material novo aí. Vai botar a mão do prova. Olha coroa, pega aí. Sua cara, aí homensão, aqueles pyres mesmo. Vai dizer que não vai pagar. Vai dizer que não vai pagar. Vai dizer que não vai pagar. Vai lá o mais novo aí, o mais novo. Dá um Mais Novo. 3 homens pra você. Três câmeras, duas telas, manda falas? Fala! Quanto é, não é necessário de conversar. Mil conto! Não, não, não tá caro. Rapaz, já está desfazendo? Deixa eu negociar com ele que consegue carinho. Mil conto! Vou botar quinhentos. Fih, eu não sei, estou no meu lado aqui, a gente vai para o meu lado. Já é, já é, já é quinhentos, já é cinco quinhentos. Espera aí, é quinhentos, rapaz? Vou botar quinhentos. Calma, rapaz. Cadê o carregador? Sem carregador, já está desbloqueado. Quinhentos, não aguento ver. Eu não aguento ver. Eu não aguento ver. Eu não aguento ver. Espera aí, rapaz. Eu não aguento ver. Espera aí, rapaz. Quinhentão. Ô, pai, vai desviar, viu? Eu já fui. Espera aí, você pegou o dinheiro? Vai desfazendo. Eu não gosto dessas paradas, não. Eu não gosto dessas paradas. Eu não te pagaria mil. Quinhentos está valendo, viu? Que quinhentos está valendo, meu filho? Que nota, meu filho? Semana nunca. O celular chega e caiu aqui, viu? Qual foi? Você está dizendo que é mil, apapagada? Ah, mas divida aí, velho. Então você só vai levar sem, vupi, velho. Como foi? Você só vai levar sem. Eu estava nasci na mão. Só vai levar sem. Como foi, velho? É assim. Mas como é que é essa, velho? Como assim? Que batulha desse cara, velho? Roupa com cara. O cara devia ir viajando comigo, velho. E aí, minha irmã? A parte do senhor, como é que a senhora... Pô, bem. E a senhora como é que vai? Está vendo como é que estão essas crias? Minha filha. Quinhentos, irmã. A gente viu nascer, crescer. Não é, minha irmã? Tem que orar, irmã? Essa daqui eu já falei com ela. O mundo já é do malismo, minha irmã. Eu não quinto mais falar com essa daqui. Esse mundo está perdido. Minha filha, olha os conselhos da sua mãe. O filho, minha irmã. Olha, minha filha, o filho que não ouve pai e mãe tem uns dias contados na terra. Escute, pare de se balançar. Olha, minha filha, olha e vá para a igreja, para o culto de jovens. Entendeu? Vá para o culto de jovens para Jesus te libertar, minha irmã. Vá sim, vá sim. Eu vou fazer uma visita lá com ela. Você está vendo? Dia de sábado, o culto de jovens é uma maravilha, minha irmã. Viu? Vai, olha sua vida, viu? Olha sua vida, minha irmã, você já viu? Olha, esse mundo está perdido, irmã. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Está repreendido. O sangue de Cristo tem poder, senhor. É que você está repreendido. Sai de ré, satanás. Está repreendido. O sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Não toque em mim. Está repreendido. O sangue de Cristo tem poder. Você deveria pegar. E aí vem a vida de sua filha, viu? Minha filha? Vem a vida de sua filha. Você sabe por quê? Porque para ela não se tornar pessoa que nem você. Você não quer que eu fale aqui, viu? Minha filha está onde? Espera aí, irmão. A paz do Senhor que eu vou ver é minha filha agora. Meu Deus do céu. E aí se você não vai dar brinca com minha filha agora. Boa tarde para uns, Boa, é sim. É sim. É sim. Boa, namorado, estou injuriado na situação, velho. Boa, foi, Botox. Boa, Boiú. Janjão tem a ponta, eu vendeu o celular de mil conto a ele. Boiú acertou quatrocentos, nós vai dar um pega nele. É sim, é sim, está ligado, né? Chega aí, saco. Boa, rapaz, vem cá. Ô, velho, chega aí. Qual foi? Chega aí, meu irmão. Chega aí. Qual foi, Botox? Você é de onde, poço? Ô, velho, mora aqui em cima. Nunca lhe vi aqui. Qual foi? Não, pô, mora aqui. Ó, velho, pega aí. Ô, velho, pega aí. Não, velho, pega aí, velho. Ô, velho, olha aqui em cima. Ô, velho. O bagulho aqui é assim, velho. É sim. O bagulho aqui é se falecer aí. É sim. É sim, é sim. É sim, meu família, nós pegamos legal, bopr. Tá assim, tá assim, fulmado. Tá ligado, né? Vai logo! O negócio de muita... Ó, ó, ó! É um lugarinho. É um lugarinho. É um lugarinho. É um lugarinho. É um lugarinho, é um lugarinho. Mano de pradena! Mano de pradena! Mano de pradena! Eu? Queimando e perdendo. Eu tô perdendo. Eu tô perdendo. Eu tô perdendo. Como eu mando passar? É sim. Tá viajando? Pera aí. Vai com ela, muda. Calma aí. Vai com ela, muda. Vai com ela, muda. Eu gosto do mundo. O Fivete é meu. Pera aí. O Fivete é meu. Qual foi? Calma parceiro. Vai passar por cima da minha ideia. Você tá dizendo que o Fivete é meu? É sim. É sim. É sim. É sim. Qual foi, muda? Fala, muda. Qual foi, velho? O que é, muda aí? Tá dizendo, muda? É o Guilha. Qual foi? Calma, muda. Calma, muda. Calma, muda. Calma. Calma, foi mal. Pera aí. Eu vou te dar um presente aqui, muda. Aí, ó. É. 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 Isso é meu. Tá brincando? Não me pega muito. Não me pega. Pera aí. Pera aí, ó. Pai, velho. Sai lá. Olha como o mundo anda, velho. Olha como o mundo anda, velho. Olha como o mundo anda, velho. Pronto, viu, mãe? Gostou da regra? Eu, mãe, meteu. Vou pagar pausinho próximo, mas conhecido como porada lancha navegante do amor. Ficou massa. E aí, ó. Qual a forma de pagamento é aquela mesmo? É porque, mano, eu tá viajando, hein? Lindo e linda, eu gosto, velho. Trabalha aqui, ó. Não dorme. Não. Não tá certo. Boa, mano. Maior onda. Oi, vagabão. Tá pegando essa... Ah, pa. Cê tá rodando com a onda. É maluco que eu pego só um dia aí, rapaz. Qual foi essa perda? Dá uma tapa aí hoje. Só aquela tapa aí como que você quer, pa. Uma só. Daquele jeitão lateral, hein? Só aqui, por aqui. Só uma tapa só. É, vou ficar alinhado hoje pro meu... Que desgraça é essa, vagabão? Cê tá viajando, hein? Viajando, né? Porra, cê tá viajando eu tô lá, não, bubiado. Cê tá viajando, né, cara? Essa desgraça eu tô lá, não. Pede comigo, não, bubiado. Cê vai se fuder, eu vou quebrar de baixo. Mó onda, bubão. Mó onda, bubão. Mó onda, bubão, parceiro. Mó onda, bubão. Piel, nunca mais eu te vi. Ixa, me conte as novidades aí. Mulher, você nunca mais foi o paredão. Minha mãe tá me encurralando, velho. Oxe, esmacho. Ó, lotado. Aquele mínimo de joão. Vamo lá, aquele mínimo de joão top. Dora aqui, ó. O novo peço. Me ensine aí, que eu quero aprender. Ó, jogou. Rebolou. Mão na boca. E desceu. Ó, desceu, 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 desceu. Jogou a perna. Ela tem que instalador uma louca. 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 Pelo啦, 29 PM. Vai, 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 vai. 30 PM. IKA. Tensasylan do índio, óità, porra. Vergueza, você não quer ir anca. Eu e seu padrasto faz tudo por bons coisaços. Andrada, mim isso é? Não ao ar temos aqui de troca неpais. Não ao ar temos aqui. E aí, gata? E aí, moleque? Cadê a Suelen? Tá aí? Ô, moleque, a Suelen tá aqui não. Eu vim fazer minha unha, já falado com ela. Eu marquei tudo com ela pra poder fazer minha unha e deixar na minha conta. Poxa, ela não me ligou, não falou comigo, entendeu? Não vou liberar. A Suelen não tá aqui, o seu nome é meu. Meu amor, mas você me conhece. Você sabe que eu tenho conta com a Suelen, com a Suelen, não. Moleque, eu tive daqui, moleque. Você tá me deixando nervosa, porque eu não sei, eu não acredito, eu tô passando por isso. Moleque, 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 moleque. Sim, meu amor, o dinheiro não saiu ainda. Só no final do mês eu vou pagar. Quando sair, você faz. Mas eu falei com ela, ligue pra ele, pergunte. Faz unha quem pode, não é quem quer não. Meu amor, eu já tô sabendo aí que você tem alguma coisa estranha comigo. Moleque, Silvana, moleque, moleque. Tá bom, meu amor, eu ligo pra Suelen, deixa comigo. Ligue mesmo. Meu amor, moleque, uma hora dessa, salão vazio, quer fazer unha de graça. Tomei pra o que com ele, moleque. Só pode. Não é pra quem pode, não é pra quem quer não. Não é pra quem quer não, bonita. A mulher dessa, saudável, é procurar trabalho pra pagar unha, viado. Ah, fuleira, ela vai achar. Aqui mesmo ela vai achar fiado. Que movimento tá tendo aí, nem pagar a dívida que ela tem, ela paga. Salão é pra quem pode, não é pra quem quer não. Quer fazer fiado, vai lá embaixo. No salão, vai lá de baixo. A mulher dessa da tarde, eu aqui suando. Ai, ai, viu? Tem o leite da minha filha pra comprar, filha. Ah, onde, mamãe? Ela vai achar. Ela vai achar. Com o Sueli mesmo, babado. Eu vou ligar pra ela daqui a pouco. Ela não fala, mas eu falo. Ela vai achar.